E aí pessoal do canal, beleza? Aqui quem tá falando é o KavaSack09 E galera, eu queria fazer um videozinho rápido aqui pra vocês galera É sobre o meu Discord, né? Eu venho pedir pra que vocês entrem no meu Discord, façam parte do meu Discord Porque eu vou começar a postar coisas galera Pra vocês poderem fazer os seus próprios modos como ferramentas, alguns recursos, algumas dicas e etc Eu criei várias abas aqui de comunidade aqui ó Recursos para mods pra R2 Eu tô postando várias coisas sobre Resident Evil 2 que eu uso pra fazer mods e tudo mais Como itens, essas coisas assim As portas Eu também tô criando aqui ó Uma aba aqui de download de ferramentas Que a galera vive pedindo download das ferramentas, né? Eu tô postando todas as ferramentas aqui pra download ó E não apenas isso, mas eu vou criar também recursos para R3, né? Colocando não apenas blocos de notas com as anotações que eu faço, né? E como também recursos que eu tenho aqui ó Muitos recursos como imagens, como texturas, essas coisas assim, skins também Lembrando que nem todos são meus, são coisas que eu tenho aqui Por exemplo aqui, vamos ver aqui Imagens aqui ó Por exemplo, imagens de itens, tá vendo? Muitos recursos que eu tenho, que eu uso pra fazer meus mods, né? E eu também quero deixar bem claro, viu galera? Que a maioria, a maioria não Quase todos os programas e todas as anotações Não são, tipo assim, minhas É que eu tenho, eu anoto, né? Os criadores De todos esses programas, de todas essas ferramentas em si, galera Geralmente, a maioria é o Rezevil e o Leo2236 que fazem essas descobertas, né? Então, eu só queria deixar registrado que nenhuma ferramenta E nenhum bloco de notas são meus Assim, criações minhas que eu descobri São coisas que eu peguei nos fóruns do Resident Evil E que eu estou postando pra vocês Porque às vezes vocês não tem... Não tem tempo pra poder pesquisar sobre essas coisas, né? Aí já fica tudo no naipe aqui, ó Tudo no gatilho É só vocês virem aqui, pá, e baixar, né? Eu estou postando muita coisa, galera Aos poucos, né? Eu preciso de... Como é que se fala? Não é moderadores Eu não sei como é que se fala O pessoal, alguma pessoa que controla o meu discórdia Além de mim Eu não sei como que se fala isso Então, quem assim tiver com um tempo bom aí Me dá um toque aí nos comentários, né? Que talvez eu promova pra administrador E fica cuidando de tudo pra mim Aí eu só venho e posto as coisas no próprio discórdia em si Aí a galera fica comandando o discórdia aqui É que o meu discórdia é pequeno, galera Ele não é tão grande assim Mas eu venho pedir que vocês venham a me seguir no discórdia, né? Porque eu não vou mais usar o Facebook e nenhuma outra mídia social Pra poder me comunicar com vocês Além do YouTube, é claro Então eu venho pedir que vocês venham pro discórdia Tem um bate-papo aqui, ó Com a galera aqui, ó A galera sempre aqui Eu tô sempre trocando ideia aqui com a galera aqui É... Tirando... De dúvidas Essas coisas assim, entendeu, galera? Então eu venho, por favor, pedir que vocês entrem no meu discórdia, né? Porque eu sempre tô mais ativo aqui, né? O YouTube, às vezes, eu demoro pra responder Mas eu sempre tô mais ativo aqui Outra coisa Também tem downloads, galera Muitas pessoas procuram os meus mods Pra fazer o download Tem aqui, ó Download de todos os meus mods Aqui, são todos aqui, ó É... Eu fiz a playlist aqui, ó O último mod que eu fiz Foi o Re3 Nemesis Memories, né? É... Aqui tem previews Das coisas que eu ando fazendo, né? No caso Algumas imagens em si Downloads de mods chineses Aqui, ó Por enquanto só tem um Que foi o que eu pude liberar, né? Pra vocês Downloads de mods chineses de Re2 Aqui, ó Tem mais alguns Só tem de PSX também Pra quem procura Eu tô começando a fazer mod de Gun Survivor Lancei algumas coisas aqui Que eu fiz Outbreak eu não lancei nada Mas eu vou fazer Porque eu também aprendi Bastante coisa do Outbreak Eu não lancei nada aqui Mas eu vou lançar, né? É que nem eu falei, galera Aos poucos eu vou fazendo aqui Que nem aqui, galera Eu tô fazendo aqui já O bagulho de downloads De ferramentas Eu vou acabar aqui, ó Em vídeo mesmo Eu vou postar mais duas ferramentas aqui, ó Que eu tenho Que são Uma ferramenta pra PSX E a outra pra PC Aí se alguém tiver dúvida Do como funcionam essas ferramentas É só me dar um toquezinho aqui Que eu tiro a dúvida Mas a maioria, galera É bem simples Não tem segredo de você Poder usar não, viu? Tem muitas ferramentas aqui Que eu tô disponibilizando aqui Pra downloads É... A maioria é de R2 e de R3, né? É... São poucas que tem Mas as que eu tenho Eu vou disponibilizando É... Eu também disponibilizei Rooms Essas coisas em si, galera Eu vou disponibilizando tudo aqui Tem muitos aqui Blocos de notas aqui, ó Muitas anotações Aqui que eu fiz Eu vou disponibilizar Aos poucos, galera Pra vocês Mas eu vou disponibilizar aqui Então, de novo Eu venho pedir que vocês Venham me seguir aqui No Discord, tá, galera? O Discord O link do Discord Vai estar na descrição do vídeo Então, é isso aí, galera Muito obrigado por assistir até aqui Esse vídeo aqui É só mesmo pra... Pra dar um aviso pra vocês Aqui mesmo É... Pra vocês ficarem mais cientes aqui Né? No Discord Porque eu tô mais ativo no Discord Do que no YouTube Porque ultimamente Meu tempo não anda muito assim Bom, assim, né? Eu tô resolvendo alguns problemas aqui E eu tô dando... E eu tô... É... Trabalhando no meu mod Tentando entregar o meu mod Até dia 25 Que é o meu novo mod Do Cold Nightmare Né? Dando um pequeno spoilerzinho Aí pra quem tá curioso Eu vou mostrar... É... A arte de capa Se eu conseguir achar ela aqui Pera aí Deixa eu ver Pior que eu acho que Eu não vou achar a arte de capa aqui É, galera Tudo isso aqui é coisa descartada Que tá no meu mod Eu vou colocar aí Com esses pequenininhos Pra vocês não... Não, pera aí Acho que é ícones médios, né? Isso Pra você não ter tanto spoiler assim Tentar achar aqui Aqui, ó Achei Vou puxar pra desktop E vou fechar essa aqui Pra vocês não verem mais nada Aqui, galera A arte de capa Do mod Pra quem tá curioso em saber Então é isso aí, galera Muito obrigado por assistir até aqui É... Sei lá Vamos tentar bater uma meta De uns 10 likes Acho que de 10 likes A gente pega de padrão Uns 15 Mas é isso aí Muito obrigado E fui, galerinha Goodbye Entra no meu Discord, pessoal Por favor Por favor Tchau 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 Tchau